Como conseguir o Green Card estando com o vício de estudante aqui nos Estados Unidos. Eu vou te contar como as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos com o vício de estudante estão conseguindo esse documento, então fica comigo até o final desse vídeo. Carla Marinho aqui falando com vocês, Nenê ali do outro lado, dá um oi aí, Nenê. Olá a todos. E nesse vídeo a gente vai compartilhar como que é possível chegar na legalização, chegar no tão sonhado Green Card aqui nos Estados Unidos, estando com o vício de estudante. Então se você é novo aqui no canal, você está chegando nesse vídeo agora e ainda não é inscrito, deixa eu primeiro te fazer um convite especial. A gente está rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal. A gente está postando vídeo todos os dias para trazer mais informação e te ajudar aí no seu planejamento de chegar nos Estados Unidos. Então se inscreva, faça parte desse projeto, né Nenê? E a fofo like. A fofo like, olha o gato aqui pedindo com essa cara de gatinho, então participa aí desse projeto. Se inscreve aqui no canal, dá uma fofa nesse like se você gosta desse tipo de conteúdo e deixa eu compartilhar com você então o que está acontecendo, né? Se você precisa tirar o seu visto de turismo ou de estudante, a Polo Vistos oferece uma assessoria completa para te ajudar em todas as etapas. Inclusive depois, se você já estiver nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição. O visto de estudante, ele tem uma diferença de quando a pessoa tira do Brasil, quando a pessoa tira ele, faz a troca de status daqui de dentro dos Estados Unidos. O que você precisa saber nesse momento? Quando você aplica o visto de estudante do Brasil, né, lá no consulado americano que tem lá no Brasil, você está dizendo que você pretende fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, que você pretende passar um período aqui, estudar, aprender o inglês e depois a sua intenção é voltar. Por quê? Porque ele é um visto de não imigrante, ou seja, ele é um visto que vai te permitir passar um período nos Estados Unidos e depois retornar ali para o seu país de origem, né? Você passa um período e volta. Ele não te leva diretamente a um green card, ele não te leva a essa legalização. Ele te permite passar um período e voltar. Aí você me pergunta, Carla, então como que é possível as pessoas chegarem no green card, sendo que ela entrou nos Estados Unidos com o visto de estudante, ou ela estava aqui com o visto de estudante, como que ela conseguiu o green card depois? E a resposta é bem simples, né? Ela não aplicou através do visto de estudante. Ela estava aqui com o visto de estudante, mas ela arranjou algum outro caminho para se legalizar, algum outro processo que permitisse que essa pessoa chegasse até o green card, né? E aí que está o pulo do gato, né? Existem alguns tipos de vistos hoje, alguns processos que te levam até o green card, que são os vistos de imigrante. Ou seja, nessa categoria vai ter vistos que a gente fala de employment-based, que é a categoria do visto de trabalho, por exemplo, a EB1, o EB2, MW, que a gente fala muito aqui no canal também, você pode pesquisar outros vídeos que a gente fala mais a informação dele, e o EB3. Ou seja, quando essa pessoa está aqui nos Estados Unidos e ela vai aplicar para algum desses outros vistos, que é de categoria de trabalho que leva até o green card, eles sim levam até o green card, muitas vezes essa pessoa, quando ela vai aplicar para esse visto de dentro dos Estados Unidos, ela precisa estar de maneira legal no país. Por isso, então, o visto de estudante, ele não leva até o green card, mas ele é um degrau. Ele te permite continuar legal dentro do país, dentro do seu status, para você aplicar para um processo que te leva até o green card. Por quê? Se você, uma vez que você está nos Estados Unidos, sem status nenhum, venceu o seu prazo de permanência, digamos que você entrou como turista, e aí você tinha um período de ficar seis meses, você decidiu ficar bem mais do que esse prazo. Você está há dois anos aqui, não fez extensão, não trocou para estudante, não fez nada. O seu visto, né, ele venceu o prazo de permanência, se o seu status venceu aqui no país, e você não vai conseguir aplicar para o green card através de um visto de categoria de trabalho, por exemplo, que é o visto EB2 ou EB3, você não conseguiria. Por quê? Porque ele venceu. Agora, se você mantém o seu status válido no país, Carla, o que é manter o status válido? É o seu prazo de permanência. Enquanto você estiver aqui com o visto de estudante, você vai estar de maneira legal no país, enquanto você permanecer estudando, você vai estar com o seu status válido no país. Ou seja, eles ocorrem em paralelo, entende? O seu visto de estudante vai estar válido, e aí quando você aplica para o seu processo de legalização, os dois vão estar correndo em paralelo ali. Carla, é possível aplicar do visto de turista para algum desses processos? Depende. Por quê? Por que depende? Você corre um risco, se você faz dessa maneira, se o seu visto de turista, por exemplo, ele vence. Então, se ele venceu e seu processo ainda não finalizou, você ainda não fez a aplicação para o green card, o ajuste de status que a gente chama, você ainda não fez essa parte e ele venceu, você não pode acumular presença ilegal no país por mais de 180 dias depois da data de vencimento do seu visto. Ou seja, você corre o risco até de perder o seu caso. Por isso, as pessoas optam por manter o status dela válido aqui. Ou seja, o visto de estudante não te leva até o green card, mas ele te deixa legal no país, ele te deixa dentro do seu status enquanto o seu processo está rolando. Então, ele é o caminho mais seguro para você ficar no país enquanto você tem um processo de legalização rolando. Entende por que muitas pessoas optam por aplicar o visto de estudante e aguardar aqui? Agora, tem uma outra questão que você precisa saber. Se você vai aplicar esse visto de estudante lá do Brasil e você vai fazer a entrevista, chega lá no dia do consulado e você fala assim, olha, eu tenho a intenção de morar nos Estados Unidos, eu vou depois arranjar um trabalho, sei lá o que, e você está aplicando para o visto de estudante? Cara, eles vão te negar. Por quê? Porque esse é o visto de intercâmbio. Para você conseguir ter maiores chances de aprovação do seu visto de estudante lá na hora da entrevista, você tem que ser congruente com o visto que você está aplicando. Ou seja, naquele momento, a sua intenção é o quê? É estudar inglês, é fazer um intercâmbio, é voltar para o seu país de origem, dar sequência na sua área. O que pode acontecer é, uma vez que você está nos Estados Unidos, você mudar de ideia. Uma vez que você está aqui em solo americano, você recebeu uma oportunidade para o seu green card, ou seja, você acabou decidindo ficar, teve essa oportunidade, você mudou de ideia aqui, mas você não pode parecer que já está vindo com essa intenção do Brasil. Você não pode demonstrar para a imigração que desde o início a sua intenção é essa, porque se eles pegarem isso, eles vão perceber que não é o visto adequado para você e podem até negar o seu visto. Então, saiba separar as coisas, que sabendo separar as coisas, você vai ver a utilidade de cada visto para chegar onde você quer aqui, de acordo com a sua intenção, aquilo que realmente você está buscando nos Estados Unidos. E a respeito de estar aqui com o visto de turista e arriscar aplicar para um visto de trabalho, vocês podem até ver alguns casos de sucesso, que a pessoa aplica uma extensão do visto de turista, aplica uma outra, mas se por algum motivo o caso dela demorar e uma dessas extensões for negado, acaba que ela joga tudo por água abaixo, né? É aquilo que a gente falou, né? Essa pessoa não pode acumular presença ilegal nos Estados Unidos por mais que 180 dias. Ou seja, se a pessoa está com o visto de turista, essa extensão, ela é negada, a pessoa tem prazo de permanência de seis meses. Ela pode estender por mais seis meses, ela acha que ela vai poder ficar fazendo isso enquanto o processo dela está rolando. Só que eles podem simplesmente negar a extensão dessa pessoa porque ela está em processo de legalização e não faz sentido ela falar que quer visitar, sendo que ela já demonstrou que quer morar. Então, eles podem simplesmente negar essa extensão. E uma vez que eles negam a extensão de turista, essa pessoa não pode acumular presença ilegal no país por mais de 180 dias. Ou seja, talvez ela teria até que voltar pro Brasil pra esperar o processo de lá ou muitas vezes colocar o processo dela em risco. E não é o que a gente quer. A gente quer sempre pegar o caminho mais seguro. E muitas vezes o visto de estudante vai te trazer essa segurança. Porque enquanto você permanecer estudando dentro do país, você também permanece com o seu status válido enquanto o seu processo rola. Entende, né? Esse caminho porque muitas pessoas optam por ele. Sim, eu lembro que quando eu estudava numa escola aqui em Massachusetts, todo mundo que estava lá estudando, vamos dizer assim, todo mundo que estava lá como visto de estudante já tinha mudado de ideia, vamos dizer assim, e já tinha decidido que queria morar no país. Então, você viu um movimento assim, que 90% das pessoas estavam à procura de oportunidades, assim, de se legalizar, né? Sabia que elas estavam fazendo o certo, mantendo o status dela válido, e indo atrás aí de empresas contratando, né? Pra conseguir mudar essa realidade, né? Pra um dia conseguir ser contratado, o processo de trabalho ser concluído e elas começarem a trabalhar e assim poderem parar de estudar, né? Então, o visto de estudante aí, a pessoa usa como uma ponte, né? Vamos dizer assim, eles chegam aqui como estudantes, mudam de ideia e acabam conseguindo, assim, trabalhar. Então, é uma ponte, né? Entre uma coisa e a outra, pra permitir que a pessoa consiga, depois de chegar aqui, ainda conseguir se legalizar através do trabalho. É, fazer isso legalmente. É, um caminho natural ali que a pessoa, né? Ela vai passando aqui, uma vez que ela está aqui, ela vai tendo acesso a essas oportunidades, né? Isso pode acontecer muito bem, né? Uma empresa querer te patrocinar, você ter a oportunidade de trabalhar nessa empresa, aí você aplica pro seu processo, faz tudo direitinho, da maneira correta, né? Isso é totalmente possível. Inclusive, quando você está estudando aqui, né? Você está nessas escolas, você vai ver que o network é muito grande. Ou seja, dentro do seu próprio grupinho ali, vai ter muito brasileiro na sua turma, né? Ou até pessoas de outras culturas, todo mundo troca informação. Então, você vai ver fulaninho que já conseguiu um patrocinador de AB3, aí essa pessoa vai lá e te indica essa mesma empresa, aí você vai ver que tem uma outra empresa contratando. Então, assim, as pessoas trocam muita informação quando elas estão aqui. E esses grupinhos, né? Principalmente esses grupinhos da escola, trocam muito o network. Então, essa informação circula, aí você vai ver que uma pessoa que na sala conseguiu, passou contato pra todo mundo, aí você vai ver que está todo mundo na sala aplicando o AB3, ou o AB2, algum processo que leva realmente até o green card, né? Então, isso acontece muito aqui. Inclusive, tem um caso, não sei se eu já contei aqui no canal, né? Mas tem um caso de uma amiga nossa mesmo, uma amiga pessoal, que ela entrou nos Estados Unidos com o visto de au pair. Ou seja, o visto de au pair pra quando você aplica pra ser como se você se babar, né? Pra cuidar dos filhos de um americano. E você mora na casa dessa família americana, cuida da criança, né? Cuida das coisas em relação à criança. É um intercâmbio cultural também, né? Então, você consegue aprender o inglês, você não precisa se preocupar em questão de moradia, mobiliar. Então, é um intercâmbio super acessível, que você mora com a família, a família custeia aí, né? Custia aí toda a sua alimentação, toda a sua moradia e ainda te paga aí 180, 200 dólares por semana por aquele trabalho que você tá fazendo, né? Então, é uma forma de você entrar no país, né? Experienciar aí a cultura americana na prática. E esse é o visto de au pair, né? Pra você que ainda não conhece. Ou seja, ela entrou aqui com esse visto de au pair. O programa, ele dura um ano e aí você pode estender por mais um ano. Ela ficou dois anos aqui como au pair e aí ela teve a oportunidade de aplicar pro EB3 dela. Inclusive, muitas vezes, a própria família que te contrata com o visto de au pair pode ser a empresa que te patrocina no EB3. Isso pode acontecer. A gente já viu vários casos no escritório de imigração que a gente trabalha também. Eles pegam diversos casos assim, onde às vezes a própria família que patrocinou o au pair da pessoa pode também patrocinar o EB3, que leva até um green card, né? Que leva até essa legalização. E aí, no caso dela, foi exatamente isso, né? Só que ela não pegou através da família, mas uma outra empresa brasileira, uma gráfica brasileira que estava precisando contratar e como ela já estava com o inglês bem adiantado, eles se interessaram nela, contratou ela através do EB3 e agora ela está em processo de legalização aqui. Foi um intercâmbio que ela veio pra entrar, pra aprender o inglês e aí, já que ela realmente decidiu ficar no país, ela mudou, né? Ela fez ali o ajuste de status dela, que era do programa de au pair agora pro EB3, que leva até um green card. Ou seja, são caminhos totalmente possíveis de ser feito. E a maioria das pessoas estão aqui com o visto de estudante como transição. Como a gente mencionou, uma vez que ela está aqui e ela tem essa oportunidade, ela muda de ideia, ela pode sim aplicar pra legalização depois. E um detalhe também interessante, que o visto de estudante, muita gente acha que vai ter que comprovar um dinheiro em conta pra ficar estudando quatro anos, ou três anos, dois anos, alguma coisa assim do tipo. Mas não, essa pessoa, ela pode conseguir uma escola que permita ela estudar, às vezes, um mês, dois meses, e nisso ela consegue só fazer uma comprovação pra esse período, vamos supor. Tem escolas, tem algumas escolas que permitem um mês. Aí, muitas vezes, ela tem que fazer uma comprovação aí perto de 12, 13 mil reais em conta pra conseguir estudar esse um mês. Mas, assim que essa pessoa consegue chegar aqui, se ela conseguir fazer novas comprovações de que ela tem mais dinheiro na conta pra ficar aqui no país, ela pode ir estendendo esse visto de estudante, né? Então, acaba que tendo, assim, até pouco dinheiro, vamos dizer assim, né? Pra fazer o intercâmbio e conseguindo ir comprovando ao longo do tempo tendo mais dinheiro na conta pra fazer as extensões é um caminho também que muitas pessoas fazem, né? É. Então, assim, né? Exatamente isso. Você tem um valor em conta que você consegue comprovar a primeira vez e, conforme você quer continuar aqui, quer continuar estudando, a escola pode solicitar que você faça essa comprovação financeira de novo, que pode ser, na média, 1.500 dólares por pessoa ali, né? Ou se tiver algum acompanhante que seja esposa, marido ou filhos menores de 21, seria aí perto de 750 dólares por cada acompanhante, né? Então, você tendo essa comprovação, você vai ficando por mais tempo aqui. E, se você não tiver esse valor em conta, você pode trazer um patrocinador que tenha. Ou seja, você pode ter um sponsor também pra poder patrocinar o seu intercâmbio aqui, né? O seu visto de estudante. Seja ele pai, mãe, alguma pessoa próxima de você que tenha esse saldo em conta que comprove aí que vai poder custear o seu intercâmbio aqui, né? Que tenha esse saldo em conta pra poder mostrar pra imigração, pra escola, né? Que você vai se matricular, que você tem como se manter no país estudando, né? Então, isso é muito importante também. Ou seja, o visto de estudante, ele é um degrau. Ele pode ser um degrau pra legalização, mas é importante você saber que o momento que você está aplicando ele do Brasil, a sua intenção deve ser estudar, vir pra cá, fazer o intercâmbio. E, por acaso, se você estiver aqui e essas oportunidades surgirem, você pode migrar pra outro visto. Isso é permitido dentro do visto de estudante. Lembrando aqui também que eu não sou advogada de imigração, mas eu trabalho em parcerias com escritórios de imigração, onde a gente fala disso todos os dias. Essas informações também estão disponíveis no site da imigração, da USIS. Você pode confirmar essas informações lá ou consultar com o seu advogado de imigração pra saber em relação ao seu caso, tá? E se você quiser consultar com os nossos advogados especializados, todos os links de contato vão estar na descrição desse vídeo pra você entrar em contato. Inclusive, se o seu interesse é tirar o seu visto de estudante já sair do Brasil com essa possibilidade, né? Um visto que vai te trazer mais segurança, além de você aprender o inglês aqui, ficar de maneira legal enquanto você permanece estudando, eu tenho Apolo Vistos. Apolo Vistos é a minha empresa de assessoria especializada pra te ajudar nessa etapa. Ou seja, a gente vai te ajudar em cada etapa do seu planejamento. Se você hoje não sabe a menor ideia como que você faz pra estudar aqui, como que você corre atrás desse tipo de visto, toda essa parte burocrática a gente vai resolver pra você. Tanto pesquisar as melhores escolas de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua capacidade financeira de fazer o intercâmbio, custear essa escola aqui, toda essa parte da matrícula, preenchimento de formulário, preparação pra entrevista, a gente vai cuidar de tudo isso pra você e fazer com que você fique o mais preparado possível pro dia da sua entrevista. Além de depois que você tiver a sua aprovação, a gente vai manter o grupo de suporte no WhatsApp. Pra caso você tenha alguma dúvida já estando nos Estados Unidos, a gente possa te ajudar também. Então a gente presta uma assessoria totalmente especializada pra poder te ajudar nessa etapa. Se você não sabe por onde começar, fique tranquilo que a gente vai te ajudar com tudo o que você precisa. E o link da Paulo Vistos também vai estar na descrição desse vídeo. Ó, lembrando aqui também, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se você chegou aqui por agora e caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. A gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Vídeo todos os dias pra você assistir, acompanhar mais sobre a vida nos Estados Unidos. Então vai lá, se inscreve aqui. O gatinho tá aqui. Tá dormindo? Tá. Mas ele me falou bem cedo que ele pediu aí um pedido especial pra você se inscrever também. E eu quero mandar um abraço especial pra alguns seguidores que sempre estão acompanhando o conteúdo aqui do canal, tá sempre comentando, interagindo também pra que a gente traga mais conteúdo como esses pra vocês. Então tem aqui o Rafael Goema. Acho que eu falei certo? Rafael. Fábio Farias também. Um abraço aqui pra Estelle Zacher. O Valdercy. Eronildes Ribeiro. Joana. Aline Rodrigues. Ah, um abraço pra vocês. Um beijo aqui com muito carinho. Se você quiser também que eu fale o seu nome aí nos próximos vídeos, comece.